Grande Acontecimento Papagaio deu uma bancada, iludiu a coitada e não quis casar Papagaio deu uma bancada, iludiu a coitada e não quis casar E agora, agora, como vamos fazer? O lindo louro bateu asas e voou, voou, voou Vamos dar um jeito na situação A pobrezinha está morrendo de paixão Não é meu irmão? Vamos dar um jeito na situação A pobrezinha está morrendo de paixão Papagaio deu uma bancada, iludiu a coitada e não quis casar Papagaio deu uma bancada, iludiu a coitada e não quis casar Grande Acontecimento Comentário da Candinha Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha Grande Acontecimento Comentário da Candinha Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha